Olá, o assunto hoje é carboidrato. É muito na moda esse assunto, todo mundo falando de dietas low carb, de dieta zero carb, o que que importa, o que que não importa, qual é a razão da ingestão baixa ou alta de carboidrato. Em primeiro lugar, o carboidrato é um macronutriente que não é essencial para a vida e essa é uma realidade. Por que não é essencial? Porque o nosso corpo fabrica carboidrato. Ele fabrica através de um processo chamado gliconeogênese, ou seja, a transformação de aminoácidos em açúcares, como fonte de energia. Então, se você faz uma dieta low carb e você é diabético e quer controlar a sua diabetes e de repente o seu açúcar se apresenta alto naquele meu glicoteste que está furando o dedinho, a explicação é o excesso de carne que você está comendo. Então, o churrasco do fim de semana, aquele excesso de carne que você come, carnes vermelhas, aumenta a produção de açúcar no sangue. Então, muitos pacientes que falam mas eu não estou ingerindo carboidrato, eu não estou ingerindo açúcar e mesmo assim minha glicose está alta, a resposta é essa. Outra coisa, por que o perigo do carboidrato? O carboidrato refinado, o carboidrato que nós conhecemos como farinhas, como por exemplo pão, a massa da pizza, a tapioca, etc. Por que? Porque esse tipo de carboidrato é rapidamente transformado em açúcar, em glicose. E não é leva tempo, não é quebrado gradualmente como os carboidratos do tipo complexo ou os carboidratos integrais. A diferença entre um e outro é apenas na velocidade com que ele é metabolizado. Então, os carboidratos do tipo simples ou os carboidratos refinados, eles são contraindicados, nós contraindicamos o consumo dele para o pico de insulina que faz em nosso corpo. E a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, o que ele faz a ser hormônio? Ele é catabólito, ele destrói as células, ele destrói o corpo. Então, excesso de insulina leva a diabetes e não o contrário que seria o efeito da glicose levar ao diabetes. Porque quando você tem a insulina presente no corpo em excesso, você faz com que aumente a produção de gordura, aumentando com isso a obesidade, aumentando com isso o sobrepeso. O segredo está na insulina. E a insulina é um hormônio inflamatório. Ele inflama as nossas células, ele destrói as nossas células. E a obesidade é uma doença inflamatória. Quanto mais insulina, mais inflamado, mais obeso. É um círculo vicioso, onde para conseguir um emagrecimento, temos que romper esse círculo. De que forma? Diminuindo essa insulina, deixando ela às níveis basais. Bem, como que a insulina aumenta a produção de gordura? Ela é lipogênese, ou seja, ela aumenta a produção de células gordurosas no corpo. Consequentemente, aumentando o peso e chegando a diabetes. E, quanto mais gordura corporal, maior a resistência ao trabalho dessa insulina. E entra novamente nesse círculo vicioso, chamado ciclo da resistência à insulina. Que leva à formação de diabetes do tipo 2. Uma forma de controlar essa insulina, primeiro, sem dúvida nenhuma, diminuindo a ingestão desse tipo de carboidrato. Ou, alternando por um tipo de carboidrato chamado de carboidratos complexos, como eu já falei. Mas, principalmente, evitando os picos, o consumo exagerado e, numa única refeição, uma quantidade de carboidratos. Para vocês terem ideia, o brasileiro consome em torno de 60% a 65% da sua dieta diária é de carboidratos. Quando ele precisaria, no máximo, de 10% a 15% para sobreviver. Então, dizer que o carboidrato é essencial, dizer que o carboidrato é a única fonte de energia que nós temos de consumir carboidrato para ter energia. Isso é um erro. Isso é um erro absurdo. Porque a ingestão do carboidrato, ou do açúcar refinado, vamos dizer assim, só se deu de algumas décadas para cá. Nós estamos na face da Terra há milhões de anos. Então, na idade da pré-história, a fonte de energia vinha através do consumo de carnes, que viravam glicose como fonte de energia, e através do consumo de gorduras, gorduras boas de origem animal, que é a nossa principal fonte de energia, que está até hoje escrito no nosso DNA, que não mudou nos últimos milhares de anos. Isso é o que eu queria passar para vocês hoje. Vocês têm que ter essa ideia de que consumir carboidrato é um problema que pode trazer danos à sua saúde, que pode deixar você diabético, que pode deixar você inflamado, com sobrepeso, com obesidade, e com diversas outras doenças que têm na sua origem o aumento da inflamação no corpo. Formas de tratamento, sem dúvida nenhuma, adotar uma dieta com baixos níveis de carboidrato, ingerir o quanto menos é possível açúcares, açúcares refinados em geral. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu agradecimento, um abraço a todos!